Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, mais uma vez aí, né, a exclusividade, tirando de nós consumidores, nós gamers que gostamos de um bom game, o direito de jogar e nos divertirmos, né, com um jogo tão bom que a gente curta. Eu acho triste, acho lamentável que isso aconteça, mas eu entendo que a exclusividade é algo necessário para a empresa, né, mas não é para nós como consumidores. O jogo dessa vez é Oceanhorn 2, que por enquanto, não sabemos por quanto tempo, ele é exclusivo da Apple. Apple Arcade está com o jogo em seu sistema, e para quem não sabe, o Apple Arcade é uma espécie de loja de jogos, onde você pode fazer uma assinatura, como se fosse mais ou menos um Game Pass, e você pode aí estar jogando os jogos que tem em seu catálogo. Galera, eu entendo que isso é necessário para as produtoras, né, às vezes elas ganham um dinheirinho a mais ali por colocar esse conteúdo exclusivo nessas lojas, e eu também entendo que para promover alguns tipos de aparelhos, é interessante também para a fabricadora do aparelho, né, ou seja, para a pessoa que é dona dos direitos, por exemplo, no caso aqui, a Apple, né, para ela é interessante ter os direitos do jogo ali em seu catálogo, para que as pessoas possam jogar sendo assinante do seu serviço, ou comprando em sua loja esse jogo. Mas, caras, eu acho que a exclusividade de jogos tão bons quanto Oceanhorn, eu acho que são lamentáveis, tá, quando acontece esse tipo de exclusividade. Por quê? Porque, galera, eu, por exemplo, já joguei o primeiro Oceanhorn, né, inclusive tem vídeo aqui no canal, eu joguei tanto a versão do Xbox One, que me foi cedida pelo meu amigo Menato, né, e também a versão que eu comprei no meu celular, que é a do Android, né, que o meu celular é o sistema Android. E, caras, eu fico muito triste porque eu gostaria muito de jogar o Oceanhorn 2, e por enquanto, ou talvez para sempre, não será possível a menos que eu compre um aparelho Apple. E, caras, eu acho essa necessidade da gente ter que ter um aparelho só para jogar aquele jogo que a gente gosta, é algo péssimo, principalmente se o jogo já foi multiplataforma, que é o caso de Oceanhorn. Se Oceanhorn tivesse nascido e ficado exclusivo até hoje, somente para quem tivesse um aparelho iOS, eu ia entender mais. Mas como ele já foi multiplataforma, saindo, inclusive, para consoles, né, hoje não faz sentido mais ele ser exclusivo. A não ser, é claro, que eles coloquem exclusivo só no celular, mas lance o jogo pelo menos para quem tem console. Ainda assim, é ruim, porque tem pessoas que não vão comprar um console só para jogar o Oceanhorn, né, às vezes ele jogou lá no Android e ele gostaria de ter isso também na loja do Android, né. Então é lamentável, mais uma vez aí, muita gente defende exclusivo, abraça exclusivo, mas a exclusividade só é boa para as empresas, para a gente que é consumidor, não é legal, caras. Muita gente gostaria de estar jogando um God of War, por exemplo, não pode porque é um exclusivo da Sony, o cara às vezes só tem um Xbox. Muita gente queria jogar um Halo, por exemplo, não pode porque ou ele compra um PC da hora para rodar um Halo, ou ele tem que comprar um Xbox e às vezes ele tem um Playstation e não tem por que jogar. Mas, nesses casos, eu até entendo, o God of War nasceu com a Sony e, na minha opinião, faz sentido ele ser exclusivo, assim como o Halo nasceu com o Xbox e com o PC também. Então, na minha opinião, faz todo sentido ele ser exclusivo de ambos os aparelhos, entenderam? Mas, a partir do momento que jogos multiplataformas começam a se tornar exclusivos, eu acho triste, eu acho lamentável e é o caso desse grande jogo Oceanhorn. Aproveitando que nós estamos falando do jogo, galera, esse jogo é um jogo de action RPG, para quem não sabe, o jogo é fantástico, ele é muito parecido com Zelda, inclusive é um grande substituto de Zelda, na minha opinião, para aqueles que gostam de Zelda, mas não tem como comprar um Nintendo, tá? Então, é um jogo que vale muito a pena você experimentar, vale muito a pena você jogar. E você aí, que tem o Apple, né? Que você tem aí um aparelho iOS, você é um felizardo, pode experimentar gratuitamente, tá? Por alguns períodos, eu não sei se são 15 dias ou um mês, mas você pode assinar o Apple Arcade gratuitamente, primeiro mês, para você usar. E ao usar esse serviço, você pode estar jogando Oceanhorn, caras. E você é feliz, cara, você é feliz e não sabe, porque é um jogo digno dos maiores consoles que a gente tem na geração atual. É um jogo grandioso, Oceanhorn, e o 2 está ainda melhor. Eu vejo algumas gameplays do jogo, eu fico bobo, eu fico hipnotizado, como os caras evoluíram o jogo, e como eles aproveitaram os elementos dos jogos estilo Zelda, como o jogo é tão bem inspirado em Zelda, parecendo, inclusive, ser um, sabe? De tão bonito, e tão original que ficou, né? Apesar das semelhanças, você vê que o jogo tem um universo dele, você vê que o jogo faz todo o sentido dentro do contexto dele. Por mais parecido que seja, ele é um jogo próprio, sabe? Ele é um jogo que tem identidade própria, e eu acho isso muito legal. É difícil você fazer algo inspirado em alguma coisa e não ficar tão parecido a ponto de perder a identidade, sabe? E isso não aconteceu com Oceanhorn, ele continuou tendo a sua própria identidade, a sua própria característica, mesmo sendo muito parecido com Zelda. E, caras, eu fico muito feliz mesmo que muitas pessoas vão poder jogar, e lamento muito que ele é exclusivo do Apple Arcade. Vale lembrar que Oceanhorn 1 também era exclusivo Apple, e depois se tornou multiplataforma. Eu espero que isso aconteça, porque eles vão vender muito. E digo mais, no gênero dele, Oceanhorn deveria sim ganhar aí na categoria, talvez, Action RPG, ou talvez, sei lá, alguma categoria relacionada ao seu gênero de jogo, ele deveria ganhar sim, talvez melhor jogo de ação, alguma coisa do gênero, porque é um jogo sensacional. Deveria ter ganho alguma coisa lá em 2013, quando saiu o primeiro, e eu, pelo que vi nas gameplays, infelizmente, não pude jogar, não tem como eu falar isso com convicção, mas pelo pouco que eu vi do jogo, eu acho que ele merecia sim, porque ele é uma obra de arte, cara, sério. Eu gosto muito, aprecio muito o trabalho feito em Oceanhorn, a música, tudo, tudo é bom no Oceanhorn, e eu gostaria muito de jogar. Só me resta agora assistir alguns vídeos da galera jogando e se divertindo, porque a exclusividade me impede isso. É nessas horas que eu falo pra vocês que não vale a pena termos conteúdos exclusivos. Eu sei que é necessário, mas pra nós, consumidores, não vale a pena, beleza? Esse é o meu vídeo, então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!